A mata criou cordas nos pés dos homens, criou cobras à frente dos homens. A mata gerou montanhas intransponíveis, feras, aguaceiros, rios caudalosos, lama, escuridão, medo. A mata abriu valas camufladas de folhas sobre os pés dos homens, barulhos imensos no silêncio da noite, derrubou árvores sobre os homens. E os homens avançaram, e os homens tornaram-se verdes, e dos seus braços folhas brotaram e flores, e a mata curvou-se em abóboda, e a mata estendeu-lhes a sombra protetora e os frutos. Zeus ajoelhou diante de Prometeu, e Prometeu dava impunemente o fogo aos homens e a inteligência. E os homens compreendiam que Zeus, afinal, não era invencível. Que Zeus se vergava à coragem, graças a Prometeu que lhes dá a inteligência e a força de se firmarem homens em oposição aos deuses. Tal é o atributo do herói, o de levar os homens a desafiarem os deuses. Assim é Ogum, o Prometeu africano. Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre Mayombe, de Pepetela. Esse livro foi escrito em 1970, mas pode ser publicado somente em 1980. Ele tem como um cenário de fundo uma guerrilha em Cabinda, que é um lugar lá da África, que mostra a luta de libertação de Angola, de Portugal. O autor Pepetela também foi um guerrilheiro em Cabinda. Ele participou ativamente desse processo de libertação da Angola. E um dia ele teve que escrever sobre como foi para ele a guerra. Então, ele começou a escrever, mas ele achou que estava ficando técnico demais. Então, ele resolveu falar sobre os sentimentos dele em relação a essa guerra. E quando ele viu, estava aos poucos evoluindo para uma ficção, ele falou, vamos continuar com isso. E assim surgiu o livro. Ele não se foca em detalhes da guerra, mas nos personagens. As inseguranças deles, os medos, os pensamentos, as linhas filosóficas, o que estava levando eles lá e as reações dele em tudo isso. E a gente vai ver que um fator principal da história não é assim, aquele senso de, não, vamos libertar Angola. Mas dentro desse movimento, que era o MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação da Angola, ele era muito separado, porque o país era cheio de tribos e essas tribos não se bicavam. Algumas eram amiguinhas de outras, outras não eram. Então, não existia essa ideia ainda de nação. Quando Pepetela estava escrevendo esse livro, ele tinha uma visão otimista de que um dia conseguiria ter uma unidade. E a gente vai ver isso também representado em um personagem, o Sem Medo, que ele sonha em um dia ver essa Angola livre de rixas entre tribos, mas todo mundo unido em um sentimento comum de nação. Essa relação entre as tribos, no começo, elas são bem confusas para a gente, porque normalmente a gente não tem a menor ideia sobre a relação entre elas. Então, são várias, várias tribos que aparecem no livro. As principais são os Kikongos, os Kimbundos, os Kikongos, os Umbundos, os Cabindas, os Fiotes e os Lundos. Mas os principais, assim, onde vai ter mais rixas, são entre os Kikongos e os Kimbundos. E isso vai atrapalhar o relacionamento de alguns personagens, como a gente vai ver daqui a pouco no livro. O livro, ele tem muitas palavras que não vão ser muito comuns para a gente, então, pelo menos em algumas edições, tem um glossário no final, para ser mais fácil a leitura deles. Por exemplo, os portugueses, eles são chamados de Tugas. E demora bastante tempo você entender o que está acontecendo se você não ver aquele glossário. Uma outra coisa muito interessante na estrutura do livro é que está acontecendo a história normal e depois para. E aparece, eu, meu nome do personagem, sou um narrador. Então, o autor, nesse momento, ele falou que os personagens deles, ele sentia que algum personagem queria dar alguma explicação. Então, ele para a história e o personagem, assim, é como se ele desse o microfone para o personagem e falar, seja a história de vida dele ou o personagem contando o ponto de vista dele do que aconteceu naquele momento. Então, a primeira vista é um pouco confuso, mas depois fica muito interessante isso, de você ver aqueles personagens que estão agindo na história, mas depois aprofundar, assim, sentir eles como seres de carne e osso mesmo. Então, vamos começar a ver como é a história.